Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Não repara não que eu estou com a mesma roupa, porque eu acabei o vídeo da faxina na cozinha e agora eu vou mostrar para vocês lá em cima o que os meninos estão fazendo e outras coisas que eles estão fazendo também eu vou mostrando aqui para vocês para a gente atualizar aí a obra da casa do filho, algumas coisas aqui embaixo também, tá? Já deixe o gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, seja muito bem-vindo, bora lá para mais um vídeo. Aí gente, ó, vou começar a fazer as caixas para colocar aqui, ó, para poder concretar aqui a coluna, ó. Lá já fizeram, aqui ali também, vou ali em cima para mostrar. Mostrar aqui, ó, lá também, também, ó, já está pronto. Ó, já está no limite, ali vai entrar uma viga aqui em cima e depois da viga já é o telhado. Então, ó, essa está pronta, aquela ali também, ó, e eles acham que não terminam, aí de lá também está pronta, e acho que eles estão terminando a de lá da frente. São quatro, né, para eles poderem fazer o concreto para encher. O tempo aqui amanheceu lindo, depois mudou um pouquinho, aí agora abriu, mas mesmo assim as nuvens, ó. Aí lá já fez também, hein, sem correr, né, Anny? E bora acompanhar aí. Esse BP não funciona mais, tem que ser repelente mesmo. Mãe, caiu o vovado. O quê? Tenho vovado. Tá, a gente vai outro dia, tá? Saúde! 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 Mariane, para de correr. Vem pra cá. Pingo tá pra lá. Gente, eu vou colocar uma água aqui, ó, pra fazer um macarrão, fazer um macarrãozinho, fazer um franguinho empanado, aí tem um feijão ali que eu botei que tá congelado, né? Eu vou descongelar e temperar. Ó, eu não sei nem que elas são. Botando aqui, ó, uma abrinha. Fazer um macarrãozinho. E aí, já vão passar com o que ele tá lá em cima? Já vão fazer o traço lá, Anny. Ah, então tá. Aí, olha aí os músculos. Sabe que eu... Já comeu, Pingo? Já comeu. Tchau. 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 dali, ó. Ah, eu sei. Ai, que bom que deu pra tudo, né? Uhum. Aí, gente, a gente vai dar uma limpeza aqui, ó. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Tá muito sujo, ó. A gente vai limpar, porque também aqui não pega sol. Então, fica muita umidade, né? A gente tá com medo de passar a umidade lá pra dentro. A gente vai dar uma cavucada mais aqui pra ficar bem abaixo aqui, ó, desse nível aqui. Aí, o marido vai dar uma capinada ali. Depois eu mostro pra vocês o resultado, tá bom, gente? E, gente, ó. Tirou toda a grama daqui, ó. Mato, né? Grama não mato. Aí, aqui também, ó. Lançamos tudo. Então, a outra já tá quase pronta aqui, ó. Arroz, peixinho. Fiz uma farocinha aqui de linguiça. Aí, aqui tem um feijão. Macarrãozinho. E esse outro frango. Terminando de gritar aqui o franguinho, ó. Aí, tá pronto o nosso almocinho. Ai, florzinha. Florzinha? Hum. Tem, ó. Tem, ó. Tem.